Há quase um mês o Ministério da Saúde vem avaliando a possibilidade de aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos aqui no país. Mato Grosso do Sul pode ser o primeiro estado a iniciar essa campanha, já que é o estado que mais imunizou até agora a sua população. O objetivo é aumentar a imunidade desse público e proteger contra as variantes da Covid-19 e diminuir também o número de mortes em idosos vacinados. Mato Grosso do Sul aguarda com expectativa a autorização formal do Ministério da Saúde e a chegada de novos imunizantes para aplicar uma terceira dose entre as pessoas com mais de 60 anos. O presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado, o senhor Rogério Leite, confirma interesse em iniciar a aplicação da dose de reforço nessa população. E aguardando ansiosamente, como todo cidadão sul-mato-grossense, essa possibilidade que a gente possa, assim que autorizado pelo Ministério, o estado e todos os municípios do Mato Grosso do Sul estarão empenhados em estar levando essa vacina para os nossos idosos. A própria Secretaria de Estado de Saúde chegou a realizar um estudo e constatou que a necessidade de uma terceira dose de vacina contra a Covid em idosos a partir de 60 anos é válida. A pesquisa revelou que de fevereiro a maio deste ano, o grupo adquiriu imunidade contra o coronavírus. Porém, esse período houve aumento quanto ao número de casos e de óbitos para este grupo. Já identificamos que há um aumento muito leve e um indicativo de casos, de novos casos na população idosa. Essa tendência que temos para a terceira dose na população idosa, porque, muito provavelmente, não está definido, mas a população idosa vai precisar de um booster, que seria a terceira dose da vacina. O Ministério da Saúde já encomendou um estudo para verificar a estratégia de terceira dose em pessoas que tomaram a Coronavac. A Anvisa também autorizou estudos de terceira dose das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca no Brasil. O Ministério da Saúde ainda irá formalizar qual imunizante será utilizado neste reforço. A sugestão inicial é que seja o da fabricante da marca Pfizer. O objetivo é conseguir combater as novas variantes que podem chegar ao estado de Mato Grosso do Sul. Mas já tem um adiantamento de uma sinalização, tanto do Conais, Conasemes e Ministério, que há, sim, uma intenção de fazer uma terceira dose. E não se sabe ainda qual o laboratório, mas o que tudo indica pode ser a Pfizer. E não se sabe ainda qual o laboratório, mas o que tudo indica pode ser a Pfizer.